Com mais informações, atenção, um mês depois da morte da professora Cacá, a polícia não consegue impressões digitais dos possíveis autores lá. Por quê? Porque as pessoas que estão presas são usuários de droga e quem é usuário de droga queima o dedo para acender o isqueiro para queimar a pedra. E as digitais deles estão comprometidas e isso pode prorrogar o trabalho da polícia. A polícia nesse tempo já conseguiu informações, ouviu testemunhas, mas essa prova técnica que iria confirmar, pelo menos até o presente momento, ajuda, mas não ajuda muito na investigação por causa da digital dos detidos. Um já falou que teve no local do crime, o outro ele está negando, diz que não teve lá, que não tem participação nenhuma, a polícia segue investigando. E olha para você ver, os caras são usuários de droga e eles queimam o dedo, o dedão principalmente, na hora de acender a pedra de craque e perde a digital. Olha para você ver, venha ver a reportagem, os detalhes, você, Evandro Mandadori. Há 34 dias, Maringá conhecia o significado da palavra ingratidão. Maria Aparecida Carnelossi, de 57 anos, a professora Cacá, foi morta a pauladas. A educadora descansava em casa, sozinha, quando dois andarilhos, que conheciam a residência, teriam entrado na casa para roubar. Um teria ficado na cozinha, enquanto o outro subiu para recolher objetos de valor. Teria sido neste momento que ela foi brutalmente agredida. Menos de três dias depois, a resposta por parte da polícia civil. Morador de rua há 20 anos, usuário de craque há mais de 10, Josemar dos Santos, de 41 anos, confessou a participação no crime. Nós fomos para roubar, roubar a televisão, roubar alguma bicicleta. Aí no fim, aquele que viu que a professora estava dormindo, aí aconteceu esse caso. O que aconteceu lá dentro, o que aconteceu na casa que vocês mataram a professora? Por que que mataram ela? Eu não matei ninguém, aí tem que conversar com ele. O homem que Josemar atribui toda a ação do assassinato é Ademir Pinheiro, de 44 anos, também morador de rua. Ademir nega que tenha matado a professora. Mentira, mentira, eu tenho como provar que eu não estava me andando com ele. Você conhece o rapaz que está preso? Conheço, conheço que ele fica no centro lá também. Vocês moram na rua ali? Eu moro na rua, mas eu não ando com ele não. Com mais de um mês passado, a polícia prorrogou o inquérito por mais 30 dias. E os dois suspeitos permanecem presos. Alguns laudos não foram concluídos ainda. Um deles foi concluído ali da cena do local do crime, foi juntado ao inquérito policial. Há uma dificuldade no confronto, tendo em vista ali a coleta do material dos próprios suspeitos, por se tratarem de moradores de rua ali, a própria impressão deles é um pouco desgastada. Então isso dificulta um pouco o confronto, daí a demora na conclusão dessas provas. Mesmo sem sucesso no laudo, a polícia tem muitas pistas que apontam para os dois detidos. São algumas testemunhas que foram identificadas no decorrer das oitivas de outras pessoas. Então essas pessoas precisam ser ouvidas, trazidas aqui para a delegacia e prestar alguns esclarecimentos para a gente. Há algumas provas periciais também que foram solicitadas, que não foram concluídas. E nós esperamos que nesses 30 dias concedidos pelo Poder Judiciário, a gente possa terminar o inquérito policial.